Beleza? Quarta-feira, dia de colocar mais um poema novo aqui pra vocês no Face e também depois no blog, no YouTube e tudo mais. Aproveitando hoje, fazer um pouquinho da propaganda aqui do meu livro, Nem Tudo é Poesia ou É. Você pode adquirir pelo site do Clube de Autores, se você gosta mais do e-book pode ser pelo site da Amazon também. E no meu blog, diegomachandoblog.blogspot.com.br, lá você tem também o link pra você adquirir o livro. E lá também tem um monte de poemas novos, a maioria deles sobre assuntos mais atuais. O de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Araçuaí, lá em Minas Gerais, lugar onde eu morei de 2010 até 2012. E é um lugar muito gostoso pra se viver assim, tem uma qualidade de vida muito legal. Você consegue aproveitar o seu dia, é outro mundo, é outra realidade. E o poema de hoje chama Secou, Alvoreceu. Da fonte, da cana, do trabalho, do labor, da essência que nebria na dose quase vazia. Desencadeiam-se em tramas outros goles em poesia, poesia rica e distante. Trouxe o que a terra declama, orgulho e a seca frustrante. Como a saudade constante, hora a hora em cada dia. Aqui onde o verso esfria, no tempo, ao relento e no pulsar do coração, a palavra não se cria com tamanha inspiração. Insisto com teimosia, abuso da paciência, pois está na minha essência verbalizar o dia a dia. Para notar que o pretérito, assim como a cana, o suor e o sabor, meio copo, uma noite, já secou, alvoreceu. É isso aí, podem continuar acompanhando o blog também, o site, as poesias também aqui pelo Face. Adiciona aí no Face Diego Machado Locutor e lá no YouTube fica o canal chamado D Machado Locutor. E lembre-se, adquiram o Nem Tudo é Poesia ou é um presentão aí para esse final de ano, tá bom? Obrigado pelo carinho de todos, pela companhia. Tamo junto!